Fala galera, beleza? Mais um vídeozão. Fala galerinha. O negócio é o seguinte, mano. O golzão tá pronto e olha só, deu muito trabalho, vamos fazer funcionar. Não, calma aí, calma aí, já vai fazer funcionar, mano. Tá, não, não tá ao vivo não. E vamos fazer o que nesse vídeo hoje? Vamos mostrar o golzão, dando partida. Lógico, vocês sabem que esse daqui é o motor 1, o motor 2, vamos começar. Agora que fazer a parte elétrica, já vamos começar com o projeto aqui. Vamos adiantar tudo certinho pra vocês. O motor 2, forjadão, vamos jogar aí brincando aí, se der uns mil cavalos pra ver o bicho pegar. O negócio é o seguinte, o motorzão tá no lugar, vamos mostrar os detalhes aí, deixa muito like, se vocês querem novo, se inscreva aí. Ricardinho fez um trampo de primeira, mas calma aí, deixa eu virar aqui e mostrar os detalhes, porque o bicho ficou, vai top, ficou show. Mas calma aí, calma aí, antes de fazer pegar, olha o detalhe do golzão, ficou top e tem bastante detalhinho que eu vou mostrar pra vocês depois que a gente der a partida com ele no lugar. Olha só, fizemos um esqueminha aqui pra fazer funcionar, então Ri, bora? Então, bora que bora, vai, fogo, migode, olha, cê tá doido, olha isso. Bora, que coisa mais linda esse carro, olha. Cara, e aí? E aí, mano, ó, isso que ainda a gente vai fazer o carburador, né, Ri, só montamos, tem limpeza, vamos fazer, refazer todinho esse carburador. E olha a sinfonia já, tudo zero do golzão, mano. Vai, trampo top, ficou rico. Ficou show, mano. Agradecer também aí o Ricardinho, que é o cara, mano. O cara é enjoado dele, hein, ó. Mano, tudo montadinho, zeradinho, ó, tudo funcionando, lógico, porque agora, o que que vai... Olha lá. O que que vai acontecer? Vai vir a parte do suportinho aqui, o carburador com a tampa, que aqui agora a gente vai mandar fazer todo o carburador, ou se não vai ser trocar outro. Pode se ligar já aí. A gente tá vendo se vai colocar outro, vai vir a tampinha, mandar refazer, mas primeiro a gente vai dar... Agora o quê? Preferência, na parte elétrica, tá? Aqui, a gente vai passar, eu tirei tudinho a parte do paralama, porque eu não quero que leve com, porque a gente vai tentar passar a parte elétrica por aqui, tá vendo, ó? Pra descer lá pra frente. Então, como eu não fiz os macarrão ainda, eu vou deixar assim, fazer toda a parte da elétrica que vai pra elétrica agora, vai descer, tudo aqui por dentro, pra ligar os farol, tudo por aqui, ó. Tá vendo? Sem aparecer nada lá dentro, ó. Então, eu resolvi já tirar, guardar, pra não zoar, machucar, não fazer nada. E depois que terminar, vamos colocar e fazer o cordãozinho, por último que eu vou tá fazendo. O golzão foi totalmente montadão aí, ficou show demais. Ainda tem muita coisa. A parte do combustível, é como o Rio tava falando, né, Rio? Nós tá pensando na parte, quando for fazer a parte elétrica, passar por dentro do carro, né, Rio? Não, já é zero, é tudo novo. Não, a parte de baixo por dentro do carro. É, mas só que de vez pela parte de baixo, a gente quer ver se vem por aqui, tá vendo, ó? Pela parte de dentro aqui, ó. E a gente coloca por aqui, pra quê? Pra que não fique nadinha lá dentro, lá, nada aparecendo e sai, ó, aqui atrás, tá vendo? E já vai direto ali e não fica nada de cano aqui. Por isso que a gente ainda deixou umas mangueiras, que assim que fizer a parte elétrica vai voltar pra terminar. Galera, o negócio é o seguinte, golzão tudo zero, só a partir desse carburador que a gente não mexeu, porque pra mexer, acertar, deixar, e já tá redondo o canhão, freio funcionando, tudo zero, zero. Vamos ver o quê? Pra deixar, pra gente finalizar a parte de estrutura, os caninhos, depois a parte elétrica. Aqui, depois a parte elétrica vai ser a parte final do golzão, né? Fez a parte elétrica, aí o que vai acontecer? O carburador já, aí vai funcionar com a parte elétrica, vamos levar pra tá finalizando aqui o acerto depois da parte elétrica, o carburador, colocar uma tampona bonita e já vamos iniciar o motor dois, turbão, tudo canhão pra vocês. Então é isso aí, mais um projeto pra quem aí, ó, muito desacreditou, o golzão tá aí. Só a parte daqui que eu não finalizei, porque vai vir, como eu falei pra vocês, o fio interno, tá vendo? E tá isso aí, golzão, ficou lindo. Depois da parte elétrica voltar, finalizar e parte de estofado, tá bom? Então, tamo junto, um grande abraço, se inscreva no canal, é nóis, valeu, fui. Já vem mais vídeo aí dos outros projetão com o gol, tá bom? Então acompanha aí, se inscreva, é nóis, até o próximo golzão tá funcionando pra quem desacreditou, fui! Tchau! Tchau! Tchau!